Se seguirmos sempre pelos mesmos caminhos, nós chegaremos nos mesmos lugares. A gente tá vendo em todo mundo a luta por mais justiça e igualdade ganhar as ruas, vencer nas urnas. Depois de tantas batalhas, a gente também merecia ter uma mulher disputando o segundo turno na nossa cidade. Uma mulher de atitude, disposta a enfrentar todas as agressões, os preconceitos e o racismo porque não se conforma com as injustiças. Uma mulher determinada que não tolera, não aceita as desigualdades e que carrega a esperança por onde passa. Sim, é possível seguir em frente e mudar. Sim, é possível vencer o ódio e as mentiras. Sim, a gente pode se unir e dizer chega da velha política, chega dos mesmos de sempre, chega de baixaria e de conchavos. Faz muito tempo que a nossa cidade está mal cuidada. E desde então eu venho presenciando a tristeza das pessoas, que têm suas casas alagadas, perdas de pertences. A gente paga por uns ônibus hoje que estão caindo aos pedaços. As mães que têm filhos e que não têm onde deixar porque foram fechadas as creches. O compromisso da Manu sempre foi melhorar a vida das pessoas. Foi a vereadora mais jovem da cidade. Com 25 anos, foi a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul. Sonhou com mais oportunidades e criou a Lei do Estágio. Sua luta por justiça e igualdade a levou à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Falaram que para ter carreira, a mulher não pode ter filhos. Como deputada estadual, ela defendeu a amamentação e fez campanha para vice-presidente com a filha nos braços. Fizeram de tudo para ela não chegar até aqui. Fizeram montagens fotográficas e inventaram muitas mentiras. Ela venceu nos tribunais e criou um instituto para combater as fake news. Manuela não vai parar. Vocês me ajudaram a construir vitórias, assistiram minhas derrotas e eu amadureci a cada passo. Porto Alegre não precisa de mentiras, precisa de um novo caminho. No último domingo, Porto Alegre foi a capital que elegeu a maior proporção de mulheres para a Câmara de Vereadores. Os porto-alegrenses decidiram que agora é a hora da cidade ter a maior bancada de mulheres e negros da sua história. Porto Alegre nos ensina sobre a importância da democracia e dá sinais claros de que é possível vencer a velha forma de fazer política. Temos em nossas mãos a oportunidade de construirmos, juntas e juntos, uma nova história para Porto Alegre. A mudança já começou, mas para ser ainda maior é preciso votar. Converse com todas e todos que no último domingo abriram mão deste poderoso instrumento de transformação. Dialogue com quem confiou em outros candidatos. Agora é a hora de seguir um novo caminho. Não queremos ódio e sim o amor. O amor vai vencer. Eu e meu vice Miguel Rosseto estamos muito felizes com cada voto recebido no último domingo. Obrigada a todas e a todos que acolheram a nossa mensagem de esperança e que já decidiram seguir conosco um novo caminho. Quero também conversar contigo que preferiu outras candidatas e candidatos no primeiro turno e com os mais de 40% de porto-alegrenses que não escolheram nenhum projeto. Nós estamos vivendo um momento decisivo. Precisamos construir uma alternativa para enfrentar os problemas da cidade que se acumulam há anos. E agora há dois caminhos para isso. Um é o caminho dos mesmos de sempre. Das obras paradas e dos conchavos que quebraram a cidade e já estão de volta nessa eleição. O outro é um novo caminho. O caminho de quem vai lutar contra as desigualdades e por uma cidade mais justa para todas e para todos. O caminho de quem quer tirar as crianças das ruas e ampliar as vagas nas creches. O caminho de quem não se conforma com as pessoas passando fome e vai agir para garantir mais empregos. O caminho do ônibus mais barato e da saúde bairro a bairro. O caminho de quem não se conforma com manifestações racistas, com preconceito, com intolerância. Neste dia da consciência negra, te convido a refletir sobre o rumo que queres para Porto Alegre. Nesse segundo turno, teremos mais tempo para explicar as nossas propostas, que são possíveis de realizar e sabemos como fazer. Por isso, te convido a nos acompanhar nos próximos dias aqui na rádio, na TV e nas minhas redes sociais. E a nos ajudar a combater as fake news. Vamos juntas e juntos com o movimento Muda Porto Alegre. Agora é ela, quem brinca é ela. Porto Alegre pra todas eu sou meia, assim eu quero. Manoela, corpo alegre pra todos, Mano 65, agora é ela. Mano!